Música Muito bom dia Só pra vocês terem ideia de cronograma do que que tá acontecendo Vamos lá, vamos tentar exemplificar as coisas Deixa eu sair aqui fora Não vai sair pra fora Não vai? Eu ia sair pra fora, mas a mulher acabou chamando a gente aqui pra gente comer Tô aqui tomando café e vou tentar explicar rapidinho pra vocês Meio o que que tá acontecendo Na verdade, o que pode acontecer e o que talvez vai acontecer Eu acho que já não é uma novidade pra ninguém Que um furacão gigante tá passando por aqui pela Flórida E tem a probabilidade, tem a chance muito grande de passar por Orlando e regaçar tudo Ontem de ontem, o presidente dos Estados Unidos, o Trump Fez um comunicado lá da Casa Branca falando que teria a possibilidade Da gente ter que ser evacuado, da gente ter que ser levado daqui da Flórida pra outro lugar Porque talvez o furacão poderia vir e causaria riscos, tipo, gigantescos, risco de morte Vendo que isso provavelmente aconteceria A gente pensou que talvez seria melhor realmente ir pra um outro lugar, sei lá Evacuar aqui de Orlando Porém, algumas coisas mudaram e parece que, tipo, não vai acontecer desse jeito Mas tem a chance de mudar, tipo, totalmente de uma hora pra outra, tá ligado? Vamos em partes, então Eu vou tentar relembrar o que tava acontecendo Você tá ligado que eu estudo no final de semana E eu não consegui ficar em casa no final de semana Eu não consegui ajeitar nada no final de semana O que a gente pensou foi o quê? Se esse furacão vir pra cá mesmo, a gente vai sair de Orlando A gente vai sair da cidade e a gente não vai ficar aqui Porém, as nossas coisas vão ficar aqui Computador vai ficar aqui, televisão vai ficar aqui Tudo que a gente comprou vai ficar dentro de casa Então a primeira coisa que a gente pensou nesse momento foi Travar as portas Foi aí com o Christopher, que é um amigo nosso Falou que sabia fazer isso, que já trabalhou com isso E falou que ele poderia comprar no final de semana e tentar fechar a casa E foi exatamente isso que ele fez É, aparentemente todo mundo tá pegando a madeira Fala aí, Rael Mano, não tem mais nada aqui, velho Olha isso aqui Mas essa história é madeira, segurou alguma coisa? Parece que a gente tá no Walmart, não parece não? Não, limpou tudo, os caras limparam tudo, velho O que a gente bota aí? A gente vai ter que dar uma olhada pra ver se tem a madeira que a gente precisa Senão a gente vai ter que ir numa outra Home Depot, que é bem longe daqui Hum, a gente precisa também de um carro, né? Sim, um caminhão Como é que vai fazer? Parece a prateleira do mercado com água Não, pior que os caras levou todos os negocão grandão, né? Todas, e olha aqui, Rael, olha o preço Eles levaram mesmo as de 36 dólares, 39 As de 24 dólares, 21 Isso aqui, isso aqui não segura nada? Não, isso aí não segura Tem que ser aquela madeira dura, né? Ela tem que ser um pouquinho mais forte Existem vários tipos de madeira, que são os plywoods Que são madeiras parecidas com essa Madeiras assim Só que elas não tem aqui Rael Mazedou Vamos para a próxima Home Depot, porque essa aqui já era Mazedou Bom, pelo menos aqui a gente tem tudo Tem mais negócio Agora deixa eu pegar ali um caminhão A gente só tem um problema Agora são 8h30 Pra ir daqui até a Berkman House É 30 minutos E a gente tem praticamente uma hora e meia Pra ir e voltar Então a gente tem 15 minutos pra abastecer o carro agora Pegar as coisas, abastecer o carro Correr pra lá em 30 minutos Voltar pra cá e devolver esse carro Porque senão a gente paga uma multa absurda A cada minuto É mentira, não tá tão pesado assim não Será que é esse caminhão que a gente tá, Rael? É esse daí? Espero que seja Vamos ver, ela me deu a chave aqui A gente tem que ir rápido Pô, ela não me deu a chave Onde tá a chave? Não é esse? Ferrou Será que é aquele ali? Vamos ver Abriu É aquele Vamos ter que levar as coisas rápido O pior é que eu tô com papel, tô com câmera Tô com um monte de coisa na mão É gente Já eu volto pra mostrar com vocês Vou tomar um café da manhã aqui rapidão Reforçado Tem gente que tá melhor que eu ainda Que inveja Sério Que inveja Ó panquecão Um monte de doce aqui que nem sei o que é Mas que inveja Terminamos de comer gente Agora a gente tá voltando pra casa Pra eu mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo Porque basicamente Como eu falei pra vocês O furacão Ele ia vir pra Flórida O presidente deu o comunicado Mas acabou que não veio pra Flórida Ele acabou mudando de roda E tem a chance de mudar de novo Tem a chance de voltar pra Flórida Como tem a chance de nem passar aqui Nem fazer nada Vendo essa situação Como eu falei pra vocês O Christopher foi lá Comprou as madeiras E ele começou a instalar o ônibus Vendo isso acontecer Eu pensei Mano Eu sou a única pessoa louca Aqui nesse lugar Que tá fazendo isso Que tá tipo Cobrindo a casa Mas não Obviamente não é todo mundo Que vai cobrir as janelas Porque tipo É bem caro e tudo mais Mas eu tava andando aqui Pelo nosso condomínio E tem algumas casas Que já tão começando A fecharem a janela E outras já tão fechadas Completamente Que nem essa daqui da frente Olha a situação E essa daqui que ele comprou É a madeira de 30 doll É a madeira mais ferrada Que eles tem lá Caramba Essa madeira pra você ter noção Eles usam pra fazer A parte fora da casa O cara literalmente Fechou a casa dele Inteirinha Eu tava andando ali de carro E percebi Que tem umas outras pessoas Também começando a fazer Tem uns caras com umas máquinas Ali no chão e tudo mais Porque eles tem que cortar as madeiras Pra começar a colocar Na janela Obviamente não vai ser Todo mundo que vai fazer isso Tem gente que tem que ser seguro Então se o vento vir Destrói tudo O cara ganhou uma casa nova Mas não é o nosso caso Entendeu? Porque tem computador Como eu falei pra vocês Tem televisão Tem um monte de coisa E talvez Se a gente não for evacuar Se o furacão não for tão forte A gente não precisar ir pra outra cidade A gente vai ficar dentro de casa E as nossas janelas Tem que estar protegidas Pra quê? Porque se quebrar Não vai vir vento Não vai vir chuva pra dentro de casa Não vai ficar aquele barulho infernal Porque o negócio É vento forte Pra caramba Eu nunca passei por isso Não tô nem afim de passar Tomara que passe longe Mas e aí O ventinho tão vindo Tá gostoso, não tá? Tá gostoso, mano Por enquanto É Como que vai fazer ali? A casa tá faltando o quê? Tá faltando colocar na janela Do quarto do Chris Brown Na minha? Na parte de trás E uma só ali no canto Vamos ali ver Basicamente então Nossa casa ficou assim Vamos ter que fechar ainda mais Tem ali a janela do Chris Brown Como o Chris falou Tem essa janela gigante Que a gente vai ter que colocar Pelo menos uma madeira E a porta da frente Não vai existir mais Porque vai ter que ser tampada também Por mais que o furacão Não esteja vindo agora Vai vir vento Então é perigoso E tem a chance grande dele mudar Sim E aí a gente tem que tampar Aquela ali também Ali a gente teve um problemaço Que o vizinho não teve O quê? Nada alcança lá em cima E tipo Não tem como a gente botar Uma escada aqui Que chegue lá Porque o telhadinho atrapalha Então por isso que a gente Botou essas madeiras no meio Aí ela segura um pouco mais A questão é O furacão Ele não vai passar por aqui Literalmente agora Vai passar só a beiradinha dele Que vai ser um vento destruidor também Do mesmo jeito Vai levar árvore Vai levar grama Vai levar um monte de coisa Porém não tem uma chance Muito grande De destruir a casa Só que é que tá Eu andei pensando É um vento É incontrolável Ontem ele tava aqui Hoje já não tá mais Amanhã pode tá aqui de novo Entendeu? Então a gente vai deixar Meio que assim Fechado Sem contar também Que a gente tá em época de furacão Já tem um furacão Perto do México Já se formando Ou seja Pode ser que ele mude também A rota venha pra cá E também se eu não me engano Até o final do mês Os furacão vai começar a se formar E pode ter a chance De aparecer outro E vir a qualquer momento Então até lá A nossa casa vai ficar assim Escurinha E fechada Vai ficar assim até outubro Que é quando acaba O hurricane season Ah verdade Temporada de furacão Nem passei uma temporada De Netflix Não é não De furacão Também isso mesmo É mas é o jeito Vai ser divertido Pô Apenas vai falar Não vai não A gente só liga a luz Lá dentro agora de casa Não tem mais interrupção Da luz de fora Nada Verdade Vai ser tipo um estúdio mesmo Agora a nossa casa é um estúdio Você viu a casa do vizinho lá Aquela lá né Ele cobriu tudo Vai chegar uns helicópteros Vai botar uma barreira de vidro Em volta da casa assim Aí nada passa É mais vidro É o que o furacão adora O furacão faz assim ó Ah mas é difícil também A gente tinha que mudar o nome Desse furacão Pra bipolar né Toda hora ele decide uma coisa Ele nunca dá a informação certa Esse daqui é o aplicativo Que eu uso pra ver Onde que o furacão tá indo Na verdade a gente usa um monte né Porque um muda mais rápido que o outro Outro dá informação melhor Outro faz isso Outro faz aquilo Mas esse daqui dá pra ver Os níveis que ele tá E aonde que ele vai passar Se liga Aqui nesse exato momento Ele tá quase chegando numa ilha E ele tá no nível 5 O nível 5 é o nível pior de todos É o destruidor É o que leva a casa Se um furacão bate nessa ilha aqui Nível 5 Não adianta madeira Não adianta bulufas Ele leva a porta da garagem Ele leva a carro Ele leva a pessoa Ele é muito forte tá ligado Tipo O nível 5 é o máximo Dos máximos dos máximos Aqui do ladinho aqui Tem o nosso Orlando Que é onde que eu tô Nessa bolinha azul E ele vai chegar basicamente aqui Nível 4 Vai passar Vai chegar até lá em cima E vai tá nível 3 Resumindo Se esse furacão resolve mudar a rota Dele nível 4 Qual é a escala de destruição dele Grande pra caramba né Não dá nem nem pra se imaginar Você pode ver telhado Voando todas as casas aí É bizarro Eu não sei se vocês já viram No satélite Mas aqui mostra Exatamente o tamanho Do furacão O tamanho de vento Ali mostra uma bolinha E tal Onde que eu mostrei Mas aqui nessa parte Mostra literalmente Que o furacão é maior Do que a Flórida Ou seja Se ele resolver mudar a rota Pisar na gente Ele vai literalmente pisar na gente Olha o tamanho do furacão Caraca Eu não tinha me ligado Realmente ele é do tamanho da Flórida Ele é do tamanho da Flórida Você tem noção Que tipo Ali no mar Tem um espaço Que é praticamente Maior do que a Flórida Pra ter esse furacão Tipo é maior ainda Tipo é muito louco isso O mar é gigante E aqui por último Nesse outro aplicativo Mostra os níveis que ele está E também aonde que ele vai bater Como por exemplo Aqui a gente está em Orlando E o ventinho dele Tipo a beiradinha dele Vai chegar aqui em Orlando E a gente vai meio que Enfrentar o ventão gigantesco E as árvores podem cair Rachadura pode abrir no chão Tipo pode ser surreal A gente nem imagina O que pode acontecer Porque eu nunca passei Por um negócio desse Mas basicamente Ele vai passar aqui em Orlando Nível 3 Isso é Se ele não mudar Porque toda vez que ele vai Para a água Ele aumenta a velocidade Eu estou abismado Porque tem essa ilha aqui Que chama Freeport Que o furacão vai passar Por ela nível 5 Nesse momento Não deve ter ninguém Morando lá Porque provavelmente O pessoal evacua Mas se esse furacão Relar naquela ilha Ele vai destruir O negócio vai virar Atlântida lá O negócio vai encher de água Porque está do lado do mar E ainda por cima O furacão vai passar com o olho Que no caso tipo A ponta dele vai passar Nessa ilha nível 5 Ou seja A fase mais destruidora de todas O Christopher Ele mostrou um vídeo Para a gente de níveis Você tem ainda esse vídeo? Tem Vamos lá ver Vamos lá em cima Só para vocês entenderem A gravidade do negócio Furacão nível 1 Furacão nível 1 São os ventinhos Não ventinho né Bem forte por sinal Olha lá Aquele coqueiro Aí o furacão nível 2 No furacão nível 2 Já tem a chance Das coisas que estão Tipo Perto voar E quebrar a janela Então tem que proteger a janela Você já percebe Que no nível 2 Já está saindo ali Os coisinhas da casa A madeira da casa Já está indo embora Mas daí vem o nível 3 Nível 3 moleque Começa a ficar muito forte Dá para ver o vento já Coisa que tipo A gente não consegue A porta ali ó Quebrou né Não aguentou a pressão E aí depois o 3 Vem o nível 4 Que é o que está previsto Para passar aqui perto Olha como que já está a garagem Mano Ó já saiu um negócio Da casa lá em cima Telhado já não está tendo mais E aí finalmente Nível 5 O mais forte Destruidor de todos Que o bagulho já está tipo Em nível astronômico Já não tem nem folha ali No coqueiro mais A casa já não tem mais nada E o vento está destruidor Bizarro Bizarro É surreal O vento é destruidor Eu não faço nem ideia De como é passar por isso E eu nem estou afim de conhecer O Christopher Ele já passou por isso Ele já passou por um furacão Então por isso que ele fica brincando Com a situação Na verdade não é brincando Ele acha que tipo Não vai vir Só que do nada O furacão mudou Para nível 4 E falou que ia passar aqui E ele entrou em crise A real é essa Você fica brincando aí Mas Não é brincadeira né Tipo Tem o seu certo limite Da brincadeira Porque sempre falam Ah o furacão está vindo Está vindo Está vindo E nunca vem Aí quando veio O primeiro que eu enfrentei Se eu não me engano Foi o Irma Aí estava aquele alagamento Para tudo quanto é canto Aí é o momento Que você entra em desespero Eu vi As ruas virou rio O pessoal não andava na rua de carro O pessoal andava de barco Exato Ainda bem que a gente tem um aqui Eu só enchei Não tem bateria Tem que comprar urgente Tem que comprar a bateria Não mas o complicado É o depois do furacão Porque depois do furacão O que eles vão fazer Eles vão ajudar Quem precisa mais Que é mais os beira-mar Tipo Daytona Coco Beach Miami Lá que eles vão levar comida Miami Então eles vão levar tudo Para lá primeiro E a gente vai ficar sem Tipo Não tem caminhão Para trazer coisas para o Walmart Não tem caminhão Para trazer coisas da Amazon Não tem nada É você ter o que você tem em casa Então por isso Todo mundo pega Tudo que tem no mercado Sim E principalmente pão Enlatados Eu tenho uma mala Só de enlatada em casa Se falasse Evacuar Já tem minha mala de roupa E minha mala de comida Pum Pega os dois e foi embora Então é basicamente isso Furacão é algo muito perigoso Eu vejo muita gente na internet Falando Ah eu queria ver o furacão Eu queria que acontecesse Para o pessoal filmar E não é assim Se acontecer A gente não vai estar nem aqui Para filmar A gente tem que sair correndo O exército vem Tirando todo mundo da cidade Porque é um negócio destruidor mesmo Então não fiquem desejando Assim que tenha um furacão Porque isso aí É muito ruim Tá ligado É uma coisa que destrói E muda a vida da pessoa Às vezes acaba com a vida da pessoa Porque eu já vi gente na internet Que perdeu casa Porque o furacão levou Literalmente O furacão chegava E ia destruindo tudo Literalmente Tipo não sobrava nada Mas o bagulho é louco A gente está tentando Daqui a pouco Vai faltar só aqui As minhas janelas A gente vai ter que fechar Isso aqui também Na verdade a gente não O Christopher Porque a gente não faz nem ideia De como faz isso E ele como já trabalhou Nesse negócio Ele meio que tipo Sabe fazer né Inclusive eles não terminaram ontem Porque o sal estava muito quente E ele chegou para mim E falou Não eu consigo fazer tudo em uma hora Deu cinco horas O Christopher estava fazendo ainda Não eu comecei Era uma Uma e meia mais ou menos Eu fiquei umas quatro horas fazendo Mas é porque tipo Por exemplo Eu estava em cima do telhado Aí eu tinha duas pessoas Que nunca fizeram isso Para cortar o negócio Entendeu Tipo não tinha como eu ficar Subindo, descendo Cortando Levando lá para cima Sozinho Então eu tinha que ensinar as pessoas Então demora um pouco mais Por causa disso Porque se eu tivesse gente Que soubesse comigo Mais dois que soubessem Ia rapidinho Meu Deus A casa está literalmente Uma bagunça Está cheio de gente E não há péssima uma hora Porque Pó da merda Resumindo então Então como vocês viram A gente tem que tirar Essas cadeiras daqui Porque senão ela pode voar E bater na parede Na janela O quarto do Portuga Já está todo fechado Está faltando fechar aqui ainda Como eu falei para vocês A minha janela lá de cima A porta aqui E essa janela E ainda tem a janela do Maiano Minha lá em cima Para finalizar essa porta gigantesca De vidro O bom é que aqui já fecharam Então não tem mais risco Porém ainda tem muito trabalho aqui Ainda tem muita coisa para fazer E tem que torcer muito Porque como o Christopher falou Isso aí é uma temporada de furacão E esse é o primeiro Esse é o primeiro que aparece Então tem chance de aparecer outros E eu acredito que a gente vai deixar Nossa casa estampada Até acabar tudo Porque Mano Foi um sufoco A gente achou que ia ter que sair O pessoal estava com medo mesmo Tá ligado O pessoal estava tipo Nervoso aqui em casa Um estava falando que queria ir para Atlanta Outro estava falando que queria ir para Nova York Sendo que tipo O furacão vai subir também para Nova York Então não vai adiantar nada Vai subir bem fraco obviamente Mas Mesmo assim velho Bizarro É umas coisas bizarras É natureza né Natureza a gente não brinca E daqui a pouco A situação vai ficar feia O pior de tudo É o pessoal na internet Falando que não sabe Falando que não entende Falando que tipo Só porque o furacão Não vai chegar com um olho Aqui em Orlando Não vai afetar Só vai dar ventinho e chuva Mas na verdade Esse ventinho aí é muito poderoso A chuva também é muito forte E pode sim quebrar coisas Pode sim levantar coisas Porque Digamos que o furacão em si Não vai passar aqui Vai passar só na costa Vai passar só no mar Mas o vento que vai bater aqui É um vento muito forte Quebra árvore Que quebra chão Que faz essas coisas Tipo Ficar tudo fora do lugar Tá preparado? Pra Vamos fazer um campeonatinho de Fortnite? Vamos ler Eu sei que está o furacão rolando Mas a gente tem que jogar né Não aí vamos Aí vamos Você vai me prestar seu mouse Para mim testar? Vou te dar algo melhor Algo mais interessante Que talvez você goste Uh Kit Nossa Que é novo É isso aqui? É novo Nossa Edu Mas meu vestido Não mano É que é long line mesmo Você pegou o número que você gosta Ah tá Entendi Ah não Beleza Só está grande Nossa É tudo isso aqui pra mim? Usa aí Ganha brusa Vê se serve Você está meio pequena Acho hein Ah um está grande Mas o outro está pequeno Você decide Não A brusa está pequena Tem que ser G3 Eu gosto de pá É o mesmo tamanho meu querido E essa que é que tamanho? Não tem G3 É o mesmo tamanho tudo Tá eu ganhei duas blusas Filé E essa é a branca E essa é a branca Qual que eu vou usar? Branca ou preta? Qual se quiser Porque eu dei uma engordada Ficou meio assim Apertado Mas dá pra usar Tem que ser blusa Porque nessa casa Que eu descobri que os caras Simplesmente usam o ar ligado O dia todo Do Matheus Coitado Ficou que eu descobri Com luminária ali Porque o vento Estava batendo muito forte nele Ligando as luminárias Pra esquentar É mano É que aqui você tem que dormir De blusa Blusa e calça Ah eu estou vendo Estou vendo Se congela tudo Deixa eu ver O que tem aqui É gente Começou a chover já Vai ficar assim o tempo todo E vai ficar nessa De chuva, sol Chuva, sol Porque O furacão puxa Puxa a água do mar Taca pra cima E depois Taca pra cá a água O vento é tão forte Que faz levar Os negócios Obviamente essa chuva Que não é do furacão Eu não sou louco O furacão está bem longe da gente Mas eu estou falando Que pode acontecer Que vai acontecer Que vai ficar chovendo Sem parar É isso gente O vídeo vai ficando por aqui Esse vídeo aqui É mais um update Pra vocês Do que está rolando Do furacão e tudo mais Afinal é uma coisa Totalmente nova E tem muita gente preocupada Inclusive minha família A família de um monte de gente também Então sempre que possível Eu vou estar aqui atualizando Obviamente a informação Não vai sair exata Porque eu gravo num dia E sai no outro vídeo Tem que ir pro editor E tudo mais Pra depois sair no YouTube Porém Eu espero que eu consiga atualizar vocês Certinho de tudo que está acontecendo Agora estou indo embora Espero muito que esse furacão Não venha aqui Rezem por nós Faça tudo por nós Porque o bagulho é louco E esse olho do furacão Não pode nem chegar Aqui perto de tão assustador Que o bagulho é Estou indo embora então gente Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou e fui Tchau